E aí, pessoal, tudo bom? Vamos embora. Olha que questão legal. Olha aí. Se numa transformação isobárica, o que é uma transformação isobárica, pessoal? A aula. Exatamente. É aquela que acontece a pressão constante. Não é verdade? E aí você aprendeu agora há pouco que as relações entre pressão, volume e temperatura vão nos fazer chegar a uma equação bem conhecida, né? P1V1 sobre T1 igual a quem? P2V2 sobre T2. Só que ele está dizendo na questão que a transformação é isobárica. Então, a pressão não vai alterar. Eu posso cancelar a pressão. Olha aí. Aí eu lhe pergunto, quem é, então, a relação que ele pede? Ele diz assim, ó. Uma massa gasosa tiver seu volume aumentado de 3 quartos. O volume vai ser aumentado de 3 quartos. Então, inicialmente, eu tenho V1 e T1, não é? No final, quem vai ser V2? V2 vai ser 3 quartos mais V1, não é verdade? Porque é aumentado de 3 quartos. Então, isso aqui, pessoal, vai dar quanto? 7 V1 sobre 4. Então, o novo volume vai ser 7 quartos de V1, T2. Pronto. Então, V1, T1, V2, T2. Está certo? Entenda. Quem é V2? É V1 mais... Foi aumentado de 3 quartos. 3 quartos mais V1 dá 7 V1 sobre 4. Então, fazendo essa pequena continha aqui, a gente vai achar que T2, pessoal, vai ser quem? Olha aqui. Vai ser 7 quartos de V1 vezes T1 dividido por V1. Então, T2 vai aumentar de 7 quartos em relação a T1. Então, aumentará na proporção de 7 quartos. A resposta é da questão letra B. Questão bem interessantezinha, não é? Questão bem legal. Então, resposta letra B de B. Gostar-se dessa aplicação direta. Vamos sim, volta.